Vamos lá, oitavo ano, aula 5, aumentos e descontos percentuais, apostila, página 49 a 56. É muito comum ouvirmos falar em acréscimos e descontos sobre valores a serem pagos. As mercadorias compradas, impostos e boletos a pagar, etc. É importante que você conheça o fator multiplicativo. Olha, nós podemos usar o seguinte, 1 mais i e 1 menos i. Vamos ver o que é isso. Vamos utilizar o sinal mais para calcular porcentagem em caso de aumento e o sinal menos para calcular porcentagem em caso de desconto. Na fórmula dada, qual fórmula? 1 mais i ou 1 menos i? Na fórmula dada, temos i para taxa de aumento ou de desconto. E o número 1 corresponde ao valor simplificado, sem centésimos da mercadoria ou do valor do produto em reais. Vamos ver o exemplo 1. Uma mercadoria custava 300 reais e sofreu um aumento de 30%. Determine o valor final da mercadoria. Na resolução, nós temos que i, essa taxa aí, percentual, é de 30%, que corresponde a 30 centésimos, 0,30, 0,3. O fator de aumento vai ser 1 mais 0,30, 1,30. Então, o que nós temos que fazer? Pegar os 300 reais, que era o custo da mercadoria, multiplicar por 1,30, que resulta em 390 reais. Olha, turminha, eu poderia resolver esse exercício também, utilizando regra de 3, sem nenhum problema. Se você não gosta de fazer pontas com números decimais para calcular a porcentagem, pode utilizar o fator de aumento na forma de fração. Olha, vamos lembrar, 1,30 é o mesmo que 130 centésimos. Como resultado, para calcular porcentagem de uma forma mais simples e rata, vamos fazer o seguinte cálculo. 300 reais, que é o valor da nossa mercadoria, multiplicado por 130 centésimos. Ó, 1,0 mais 1,0, 1,0 mais 1,0. Simplifiquei. Então, ficou 3 vezes 130, 390 reais. Então, esse cálculo, ele foi facilitado, aí, utilizando a equivalência de frações, equivalência de números decimais. Vamos lá agora, para um exemplo número 2. Antes de tirar a loja física, faz uma consulta na internet para pesquisar o preço do televisor. Ela descobre que o valor da televisão é de 1.580 reais. Ao ir à loja física, Ana leva um susto, que, na verdade, é uma boa surpresa. O televisor que pretende comprar está com desconto de 30%. Calcule quanto o ano pagará pela televisão. Preste atenção, então, na resolução. Esse é um exemplo de desconto percentual. Sendo assim, podemos utilizar 1 menos i. Então, o valor 1, que é o valor da mercadoria, 1.580 reais. E a taxa de 30%, 0,30. Então, nessa resolução, usando a formulazinha de 1 menos i, O que eu tenho que fazer? 1.580 menos, qual é a taxa? 0,3 vezes 1.580. 0,3 vezes 1.580, resulta para nós em 474. 1.580 menos 474, resulta no valor que Ana irá pagar. Então, com o desconto de 30%, Ana pagará pelo televisor, 1.106 reais. Agora, é com vocês. Vamos trabalhar exercícios da apostila, página 52 a página 54. Exercício número 1 ao 7. E página 55, que é educação financeira. 14. Fantραção financeira. 15. 15. Legenda Adriana Zanotto